700 participantes, entre buyers e suppliers, participaram no workshop de turismo religioso a dois meses da vinda do Papa, numa edição subordinada exatamente ao acolhimento. Mas este é também um momento muito especial na vida de Fátima. Assinala-se este ano 100 anos da aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. São 100 anos a transmitir uma mensagem de paz, de comunismo, de simplicidade e de amor. 100 anos a levar a mensagem de Fátima aos quatro cantos do mundo, construindo muito mais do que uma marca, um conceito que é hoje reconhecido em todo lado e cuja força atravessa gerações, culturas e credos. É também um ano em que, por ocasião deste centenário, vamos ser agraciados com a visita do Papa Francisco, uma iniciativa que irá representar um enorme desafio à nossa capacidade de organização e acolhimento. A realização da quinta edição deste workshop, em ano do Centenário das Aparições de Fátima, reveste-se de um especial significado. Fátima é, sem dúvida, o mais significativo destino de turismo religioso português, o que justifica as elevadas expectativas que todos nós temos em relação a este ano tão especial. O ano do Centenário é um marco fundamental a todos os níveis para Fátima, para o seu desenvolvimento, desde a hotelaria à abertura da base aérea de Monte Real, onde vai aterrar o avião do Papa Francisco. Há o governo português, que tem vindo ultimamente a compreender melhor a dimensão de Fátima no mundo. Fátima é, como eu já ouvi dizer, do tamanho do mundo. E, como disse aqui a Sra. Professora Doutor Ana Abrunhosa, Fátima é, efetivamente, maior do que o país. Por isso mesmo, Fátima não pode ser só um projeto de um pequeno município, como é o Aranha. Tem que ser, efetivamente, um projeto nacional e tem que ser assumido como tal. Este ano é esperado que as dormidas atijam um número recorde de um milhão de noites e isto refirma que por noites na hotelaria local e não em sacos de cama alugados, como certa comunicação social gosta de enfatizar. Fátima é muito maior do que o país, na sua importância turística, religiosa, em todas as dimensões que possamos falar, até numa dimensão cultural, científica, social. E quando o país hoje discute grandes investimentos públicos que permitam aumentar a tratabilidade do nosso país, quando percebemos que a acessibilidade e a mobilidade são fatores decisivos e críticos para o sucesso das regiões, deixamos também um apelo com a vinda do Santo Padre que vai aterrar em Monte Real, que o país olhe para Fátima e que olhe para a região centro de uma forma diferente quando pensa os grandes investimentos públicos, quando pensa a mobilidade e a acessibilidade. Porque existem condições objetivas nesta região centro para ela poder dar o seu contributo ao país, e assim o país também queira olhar de forma diferente para esta grande região centro. Os 100 anos de Fátima trazem o marco do pós-centenário e do futuro para a cidade-altar do mundo, ao nível da hotelaria, mas também do desenvolvimento da cidade e do progresso futuro da mesma. Mas esta será também uma oportunidade, não só para projetar ainda mais o nome de Fátima a nível internacional, como de lançar bases para uma sustentabilidade nos próximos 100 anos. E não é o ano do centenário simplesmente, mas também o primeiro ano do segundo centenário. E nisso teremos que apostar. E por estas razões justifica um grande esforço de investimento por parte da Câmara Municipal de Orenho, até agora sozinha nessa ambição. Esperamos que brevemente possamos contar com o apoio do Estado, que já nos foi, aliás, prometido, e o qual sempre ficará aquém do benefício que o país retira de Fátima. Porque, na verdade, neste país, à beira-mar plantado, temos tudo. Bom sol, boa gastronomia, boas praias, boa gente simpática e calorosa e hospitaleira. Temos, porém, algo que ninguém mais tem. Temos Fátima. E tanto Fátima é importante que na comemoração do seu centenário vamos ter o ponto mais alto deste ano, em Maio, com a recepção de sua Santidade, o Papa Francisco. A segunda nota tem a ver com a importância estratégica não só do turismo religioso e de todas as múltiplas facetas, mas daquilo que pode e deve representar Fátima no conjunto do posicionamento para a competitividade turística da região centro. E percebemos isso, que é em 2017, com o centenário das aparições, com a vinda do Santo Padre. De facto, o mundo olha para nós de outra forma. E da mesma forma que Fátima projeta Portugal para o mundo, queremos que Portugal também olhe para Fátima, para a região centro, de uma forma diferenciadora. Fátima, neste contexto, vai destacar-se como um dos principais polos, se não o principal polo, de atração na organização destes circuitos. Fátima tem hoje um papel preponderante no posicionamento de Portugal a nível nacional e internacional. A partir de Fátima, nas suas múltiplas dimensões, os participantes puderam promover Fátima como um produto integrado e valorizado.